Música 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 Mas o futuro está tendo aasts hobby. Pero o futuro está tendo a gente. Tânico nai pújhai hama radehi ake da raaj Egeu chumale vahalai pikesi kareta gese athi Egeu chumale vahalai pikesi kareta gese athi Taha marco maria piava karadil kai kareka gese athi Taha marco maria piava karadil kai kareka gese athi Taha marco maria piava karadil kai kareka gese athi